o que é forfeit a operação que pode explicar o rombo de 20 bi nas americanas inconsistência 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 20 bi 20 bi sumiu inconsistência inconsistência que levou o CEO da empresa a renunciar pode ter origem em operação de financiamento a fornecedores também conhecida como risco sacado valor supera patrimônio líquido da empresa quem nunca errou 20 bi no orçamento pois é né bi há apenas 11 dias no cargo o CEO das americanas uma das maiores varejistas do Brasil renunciou ao cargo nessa quarta-feira noite depois de ter sido descoberto uma inconsistência contábil no balanço da companhia da ordem de 20 bi mas o que aconteceu com esses 20 bilhões qual é essa inconsistência como isso ocorreu numa empresa que tem como acionista de referência a 3G capital do badalado trio de bilionários Jorge Paulo Leman Beto Sikupira e Marcel Teles afinal a cifra gigantesca para se ter ideia no último balanço financeiro das americanas em setembro a empresa informou ter 47 bilhões em ativos e patrimônios líquidos de 14 bilhões o comunicado enviado pela empresa ao mercado não deixa claro o que aconteceu mas fontes ouvidas pela agência de notícias Bloomberg afirmam que muito provavelmente os 20 bilhões são originários de uma operação conhecida no jargão financeiro como forfeit muito comum em empresa de varejo e que deveria ter sido registrada como dívida no balanço contábil a forfeit também conhecida como risco sacado funciona da seguinte maneira a companhia tem uma dívida a pagar por exemplo com uma compra de mercadorias e faz um acordo com o banco que a financiou para que este libere o dinheiro primeiro para fornecedor então na sequência o varejista quita a dívida com o banco pagando juros pelo prazo do empréstimo é um empréstimo essa porra né velho é uma maneira de o banco financiar a cadeia de suprimentos da empresa com a varejista na prática injetando recurso em dinheiro no caixa de seus fornecedores o problema é que tudo indica que essa quantia em forfeit foi subestimada por anos ou não foi lançada de maneira correta no balanço contábil e ainda há dúvidas sobre o tamanho real desse problema diz um gestor que preferiu não se identificar ter lançado os 20 bilhões de maneira indevida no balanço financeiro pode não representar um impacto direto na reserva de caixa da empresa o valor da dívida apenas migraria de uma linha contábil para outra mas há possíveis efeitos em cascata deixar claro o valor de forfeit pode mudar o parâmetro de endividamento da empresa e consequentemente as informações que a varejista apresentou a obter crédito no mercado as chamadas conventes covenantes ou garantias isso pode ser o gatilho para que credores demandem uma antecipação no pagamento de dívidas o texto do comunicado divulgado pela empresa no mercado não está totalmente claro mas indica que o montante os 20 bilhões foi classificado como dívida junto a fornecedores e não dívida sujeita a pagamento de juros afirma um ex-diretor financeiro a um varejista 20 bi de juros só os juros dá essa diferença toda 20 bi só os juros ah agora nego está começando a ver né que os juros do brasil é impraticável cadê os libera loide agora bem chat cadê os libera agora tem que privatizar as americanas tem que privatizar as americanas houve fraude outro gestor que acompanha de perto o setor acrescentou que há outras opções contábeis do balanço de varejistas o que justificaria as inconsistências sem necessariamente ter havido uma fraude não teve não mas ele ressalta que o tamanho dessa inconsistência 20 bilhões pode explicar o temor da nova administração que claramente não quer levar a responsabilidade estatutária pelo que vem a seguir o que deixa a empresa sob enorme pressão no último 3 de janeiro logo após assumir o cargo real fez uma live com 40 mil empregados da empresa e reforçou seu ônibus com um novo emprego e suas expectativas positivas para a companhia claramente ele não tinha ideia desse terremoto disse uma fonte familiarizada com o tema o problema veio à tona a partir de uma queixa do comitê de auditoria informa a fonte para além dos 20 bilhões a esclarecer a saída de Real e o diretor financeiro da empresa Decovri que chegou ao cargo também este ano será um duro golpe para as americanas só este ano as ações da companhia haviam subido 24,35% até quarta-feira na expectativa de que nova gestão daria uma guinada na empresa investidores de peso como a BlackRock compraram ações da americanas nessa onda de otimismo já tem vermelho na logo então ficaria em casa mandou um e-mail? boa possível aporte na empresa por isso a renúncia de Real e o problema de 20 bilhões que veio à tona agora devem cair como uma bomba no mercado para tentar aplacar os temores de investidores na 3G Capital fundo de investimento de George Paul Leman Beto Cicupira e Marcel Telles que controlou a empresa por quatro décadas e hoje é acionista de referência da companhia informou ao mercado que pretende continuar suportando a companhia em português claro para gestores que acompanham a crise isso significa que Leman se Cicupira e Telles muito provavelmente terão que pôr a mão no bolso e injetar dinheiro na companhia para estancar a crise ah, jura que crise a gente tem que botar dinheiro? olha lá gente eles estão aprendendo olha lá os liberaloides aprendendo né quando tem crise a gente tem que injetar dinheiro rapaz quem diria hein o que vocês acham de estatizar essa empresa aí? analistas estarão atentos também se a empresa vai conseguir novas linhas de créditos no mercado e dão como certo de que a auditoria externa que revisou os últimos balanços da empresa no caso a PWC será alvo de questionamentos assim como responsáveis dentro da Americanas por chancelar seus números nos Estados Unidos esse seria um caso para a Class Action ação apresentada por investidores da justiça para pedir separação por danos financeiros no Brasil o escrutínio ficará a cargo da CVM Comissão de Valores Imobiliários explica o gestor olha lá gente que maravilha o pessoal está vamos ver vídeos sobre isso Americanas hippie Americanas mamou Americanas mamou vamos ver o que os liberaloides estão falando vai sim se todo mundo for eu vou só tem shorts só tem shorts e aí cadê 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 liberar ela cadê o primo rico cadê velho cadê os caras agora rapaz sumiu né sumiu não tem um aqui não tem um né sumiu todo mundo aqui não acha não acha não acha um aqui pois é né o pessoal acha que todo mundo é trouxa só nós que é esperto o pessoal acha que todo mundo é trouxa só eles que são espertos só eles que vamos ver o que estão falando no twitter aqui Americanas Liberais o mercado se autorregula aí as americanas fazem um rombo de 20 milhões e aposto que vai pedir socorro para o governo para não falir o governo vai ajudar para evitar a quantidade enorme de emissões liberais mas queremos que o mercado se autorregule ainda bem que eu não comprei ações delas esses dias chefe eu fui ver as contas da empresa agora e vi que está faltando 20 20 reais 20 bilhões salve Lucas ai meu Deus o dono da loja americana George Lehman o homem mais rico do país enriqueceu explorando mão de obra sonegando imposto destruindo concorrentes isso nos ensina que ninguém enriquece tanto de forma limpa impossível nossa pode crer a americanas patrocina o BBB tem mais isso também é verdade hippie BBB você já falou que com a abertura do cartão corporativo de Bolsonaro os gastos do governo anteriores também foram revelados já 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 sim inclusive já mandou a planilha aqui vamos ver já Marcelo Tamir a Jovem Pan está contratando não quer candidatar a uma vaga contratando para que? para esculhambar eles? se for eu estou dentro desde ontem eu estou imaginando um estagiário de contabilidade nas americanas que tinha acabado de ser contratado chamando o chefe da salinha para contar que está faltando 20 milhões no saldo da empresa ai meu Deus 20 milhões é alastro ô louco põe alastro nisso você está maluco argentina cara que insanidade que insanidade que insanidade olha o Felipe Neto a milhão no show das americanas aqui Felipe Neto BBB mamaram é isso? pior que é tem um show das americanas o Felipe Neto todo ano faz aquela live com um monte de fluência aparentemente o job caiu aparentemente aparentemente o job caiu sabe Gui estou bem mano graças a Deus e você velho só rachando o bico aqui que o estagiário achou que estava faltando descolou que estava faltando 20 20 na planilha 20 bilhões nos últimos 12 meses a americanas faturou 28 bilhões lucro 43 bilhões segue a máxima o jeito mais fácil de se tornar milionário é começar bilionário e investir em varejo ou uma companhia aérea estão nos subestimando avisa Sérgio Real futuro CEO da americanas melhor caixa entre varejistas e Real assumindo o grupo lema é controlador absurdo nível de shorts mano inacreditável né americanas é eu quero ver o mercado salvando agora americanas quantos quantos quantas quantas pessoas americanas empregam americanas tem sede na cidade do rio janeiro e conta com quatro cent quatrocentos distribuições 18 mil pessoas 772 19 mil pessoas mano 19 mil pessoas e aí mano o que vocês acham disso o governo tem que intervir ou não deixa falir 18 mil empregos mano deixa falir ou não o que vocês acham e aí o governo tem que dar 20 bi 20 bi é puxado 20 bi tem que colocar o BNDES na jogada né não é não BNDES né pra dar salvada nesses empregos aí estatiza né mano vamos estatizar essa porra pré-estatizar tá ligado mano bagulho seguinte vai ser estatal até você conseguir pagar o governo com esse rolê né mano 20 big 20 bi são 20 lava-jatos 20 lava-jato mano lava-jato com toda aquela que os caras falam que é o maior esquema de corrupção da história do Brasil 20 bi é 20 vezes a lava-jato a lava-jato conseguiu recuperar um bi mano são 17 18 mil empregos mano 18 mil empregos gente pra caramba velho 18 mil empregos é um município de emprego velho como chega um rombo de 20 bi então parece que o plan que a gente leu ali foi juros mano juros decisão difícil não mano não é não velho 18 mil empregos tem que entrar você tá maluco 18 mil empregos direto direto só ela mano isso aí de tabela os caras falam que quando tá assim é no mínimo 5 pra 1 indireto tá ligado pra cada 1 direto é 5 indireto dentro da cadeia velho nós estamos falando de 18 vezes 5 18 vezes 5 nós estamos falando de 90 mil empregos direto indiretamente 90 mil empregos tá Mirto comentar isso na Jovem Pan não se o governo emprestar dinheiro se o BNDES entrar na jogada tem que tomar né tem que meio que estatizar o bagulho mano né dar aquela estatizadinha de leve uma parte né pegar uma uma Golden Share né no mínimo uma Golden Share mano não é a minha cidade 3 vezes olha lá tô falando olha lá você não quer se contratar não agora que os caras tão demitindo todos os capachos do mito lógico que eu quero pode vir Jovem Pan vem em mim mano tem que emprestar sim 70% ao ano igual pros mortais deveria falando em intervenção a fábrica da rea foi fechada cerca de 2 mil demitidos tô falando tô falando mano tem que entrar lógico que tem que o governo tem que ir lá ver isso aí e servir de exemplo também toma aí liberar loja pra cima pra baixo toma aí uma Golden Share já tá bom né governo põe os 20 bilhões na mesa a juros que seja praticável que seja razoável não seja selva não seja selva igual é põe lá o BNDES põe o dinheiro na mesa a juros praticável e pega uma ação Golden Share né que dá pra dá pra ficar dando pito na na empresa não outro dia indiquei você em um stories da Paula Carvalho querendo gente de esquerda pra comentar na Pan uma hora eu entro em contato entra nada pô isso é muito doido é tem que impossível governar nessa é muita grana 20 bi retoma todas as obras paradas no país não BNDES tem isso aí mano tem não velho BNDES tem isso aí pelo que eu entendi também o BNDES não precisa entrar com os 20 bi na cara ele pode comprar os títulos pode comprar dívida tá ligado porque o que eu entendi esses 20 bi é de dívida entendeu os cara tava pegando empréstimo em banco passando pra produtor e o bagulho tava rendendo juros e os cara não tava contando esses juros no balanço pelo que eu entendi foi isso aqui os cara tava pegando empréstimo passando direto pro comprador e tava colocando no balanço como se fosse dívida direto com o comprador só que não era é com o banco tem o banco aqui no meio e o banco morrendo juros entendeu então a diferença não é o dinheiro que o cara pegou com o banco é os juros do bagulho sacou o que eu tô falando é os juros o governo pode comprar esses títulos com o banco que os cara pegou entendeu no sapatinho não precisa nem botar dinheiro na mesa só pegar os juros e fatiar esse rolê é que é 20 bi pra pegar com juros mas ele pode ir limpando de pouco a pouco esses títulos ou pode trocar também pode emitir título do tesouro pros bancos que é um título mais quente correto pra empresa não perder a credibilidade no mercado põe o título do tesouro e pega o título carniça entendeu e depois pega da americana em troca desse título pega uma golden share dela uma ação especial por isso que é foda mano os cara falam os cara ficam falando reclamando pra caramba do governo mas o governo tem milhares de formas de resolver isso tá vendo é só o governo que pode resolver isso mano 20 bi é só o governo cacete acho que o governo não entra nessa não tem outras empresas do grupo B2W vão se ajeitar lá 20 bi é coisa demais gente PNDES 500 bi de orçamento é mano tô falando 20 bi só de juros é o Brasil o Brasil é isso aí bem-vindo ao Brasil bem-vindo ao Brasil bem-vindo ao Brasil bagulho é selva selva rolê de banco aqui no Brasil é selva e esses corninhos tão tudo quieto cadê o primo rico cadê todo mundo todo mundo sumiu cadê todo mundo sumiu mano dá não velho dá não dá não salve trio 20 bi é 5 anos também mas o governo tem mecanismo pra isso aí mano não dá pra deixar 90 mil pessoas assim não é umas 90 mil pessoas direto e indiretamente bagulho não pode deixar fechar melhor pegar esses 20 bi e investir em empresas menores com grana estatal para contratarem o povo demitido na americanas de quebra criou uma concorrência não mano não dá não fazer isso aí não dá não até essa máquina rodar aí o nego já ficou moendo no seguro desemprego entra aí Tamir entra onde entra onde Cleiton tá aí mas uma pro governo não entrar o governo Bolsonaro vendeu a carteira de ativos do BB que era só 3 bi óbvio que tem um roubo mas vendeu a carteira que já era no país mano não mano não dá não o capitalista vai sentir o peso da capitalista no país deixando 90 mil trabalhador desempregado tem como não vocês estão malucos o governo tem que entrar o governo tem que entrar por causa do desemprego scan a empresa isso que eu tô falando afasta esses caras afasta a dona afasta quem for esse pato até prende é que no Brasil não tem crime pra isso mas se fosse um país sério prende esses caras mas mano entra quando os caras fizeram lá lembra na Volkswagen na Alemanha os caras fizeram tava fraudando indicador de poluição lembra disso e os caras descolou o governo alemão foi mano o Ruff prendeu todo mundo tomou estatizou o bagulho estatizou o bagulho durante um período a Volkswagen pra não deixar mandar todo mundo embora e já era é que no Brasil os caras ficam passando pano você vê na Globo passando pano todo mundo passando pano sumiu 20 bi da onde mano é claro que tem fraude no bagulho é óbvio que tem fraude no bagulho é que eles não chamam de fraude né não chama de fraude mas é óbvio que tem fraude no bagulho Bolsonaro gastou 14 mil em sorvete em sorvete bota os caras na cadeia primeiro que isso aí que se for no país serve todos os patrimônios que invadiram o palácio e querem presos por 8 anos no mínimo não então tem que tirar 20 bi não é nada perdi ontem na padaria mano é sério é sério é sério esse meta aí tem que ser esse mano tem que ser esse BLDS entra pega acionista majoritário ou majoritário ou pega essa ação golden share que pode ficar dando pito no bagulho põe os caras pra pagar não sei quantos anos e já era e dá um processinho na lomba de lê de todo mundo malandro não vai ficar com essa não tem mais essa aí também mano é verdade o o matson falou e o gui falou agora também mano graças a deus não investi não comprei bagulho de ação tem mais esse bagulho também né velho tem mais bagulho também o bagulho tá em bolsa o bagulho é controlado pelo governo esse bagulho de bolsa ação não é os caras tá com falta dando relatório tal e ninguém viu isso aí mano o bagulho é sério velho o bagulho é sério mano não vai tá zoando mas o bagulho é sério até fazer um cortezinho aqui dessas americanas